Este vídeo é um oferecimento de Andrei Produções, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Acesse os links na descrição. Eu não joguei desde o último vídeo, que foi ontem, sim, foi ontem, enfim, vamos lá, cadê, tá, tô com aqui com déficit, pouco prestígio, idade tá positiva. Deixa eu colocar aqui pra treinar tropas, esse aqui vai continuar fazendo o nosso, nosso, nosso clã. Cresceu minha filha aqui, cresceu não, nasceu, tá aqui, eu adoro Gisela Verde Andrei, da casa Ocorforado, temos agora dois membros da casa, que seria o meu sobrenome, eu acho, eu gosto de colocar meu sobrenome aqui, fingir que é uma casa, tipo Game of Thrones. Enfim, vamos lá, dá um play aqui, ó, bem de boas, acelerar aqui um pouquinho, deixa eu ver, militar, situação militar tá uma basta, deixa eu ver aqui, Rodefice, facções não tem nenhuma, amém, o Papa, ele não gosta de mim, mas eu sou erudito, então, ele tem 5 de opinião e por causa de miplomecia também é mais 5. Porém, como eu sou glúteo em Drunkard, ele não gosta de mim. Isso tem uma opinião, Marromenon. Beleza. Stewardship. Tá. Deixa eu ver vassalos. Esse vassalo aqui, ele não gosta de mim, Por que, deixa eu ver. Ah, porque meu herdeiro é uma mulher, porque meu herdeiro é curto, que eu, tá. Então, não tem dinheiro, senão eu mandava um presente pra ele me herdeirar esse pinhão. Tá. Deixa eu ver aqui, leis. Eu tenho que mudar essa sucessão, eu tenho que colocar o que? É... É... Agnatico... Aqui, tem que colocar Agnatico. E... Cadê? Homogenitura, não tem aqui? Vai aparecer. My lead, my work, do Nônia, Sins, do Re... Tá. Deixa eu perder mais dinheiro, mais prestígio. Tá, coloca aqui mais... Já tem o novo claim, Que é nesse reino aqui da Dunônia. Se eu atacar, eu vou ficar com três territórios, que é ótimo. Ah... Deixa eu ver aqui. Tá. Ah... Deixa o meu padre ali. Enfim. Deixa eu ver quantas tropas esse cara já tem. Ele tem... 492, eu tenho... 413. Tá. O negócio agora é só esperar. Ah... Deixa eu ver aqui. Eu preciso de dinheiro, o cara tá muito ruim. É... Negócio é só esperar. Ah... Tá. Enquanto... Deixa eu começar aqui a fazer... Uma diplomacia. Deixa eu chegar aqui. Opa. Seu determinação e trabalho duro... Deu resultado. Estudando com o Tienoraki, Você aprendeu... Muitas... Muitas ou algumas línguas... Novas línguas para... Um novo... É... Nível de 100 de fluência. Isso vai... Aumentar seu prestígio... Em cortes futuras. Nas futuras cortes. Nas... Nas cortes afora. Eu ganhei diplomacia... Diplomacia e learning. Boa. Cadê? Aqui, ó. Diplomacia e learning. Beleza. Tá. Deixa eu... Vim aqui. Nossa, o West France já tá... Dominando muita coisa. Tá. Deixa eu vir aqui em... O Essex. Vamos ver se os caras querem fazer uma aliança. O cara que é duque não é rei. Deixa eu ver... Eu não vou gastar dinheiro com esse cara, porque... Tá... Tá difícil. Deixa eu ver aqui. 413 tropas. O quê? Isso é uma opinião... Aqui eu vou ganhar arbitrário. Aqui eu vou ganhar justo. Tá bem? Justo. Ah... Perfeito... Ah... 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 Nem sei o que foi aquilo. Eu sei que tinha um cavaleiro que ele... É... Demandava não sei o que. Enfim... Deixa eu ver quantos soldados tem esse cara aqui. 435. É... Esse dano não é mais fraco, hein. Se é que ele tem 385 soldados, é bem menos. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou deixar aqui o jogo acelerando. Quando eu tiver, tiver bastante... Assim... Se eu aumentar... Ou se não acontecer nada. Se acontecer alguma coisa interessante, eu volto. Vou dar um corte, tá? Olha, até agora não aconteceu muita coisa. Só tá diminuindo aqui o prestígio. Eu tô ganhando mais prestígio. Ah... Levi... Tá. Uma desgraça. Tá muito ruim. Ah... Eu tô sem dinheiro pra contratar mercenários. Acho que seria bom... Deixa eu ver. Eu vou fazer uma aliança militar. Só que... Essa West Frontia não vai gostar. Não vai querer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O francês. Ele tá em guerra? Deixa eu ver. Pacto. Nossa, ele tem um monte de pacto. Ele tá em guerra aqui. Olha, eu podia pedir... Tá, enfim. Nossa, ele tem 40% de threat. 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 Deixa eu colocar aqui. Tá, tá difícil. Eu vou ter que... Deixa ainda. Eu não vou fazer aliança. Esperar a filha do meu personagem crescer. Eu caso ela com algum Lorde pequeno. Por exemplo, aqui. O Essex. Esse cara... Ele tem esquecido. Eu vou retentar o herdeiro dele. E ele tem também um outro filho. Eu posso fazer alguma coisa pra matar esse herdeiro dele. Daí o filho dele... Vai... O irmão dele talvez seja... O herdeiro. Ele vai ter a casa com a minha filha e o neto que nascer. Talvez ele seja... Ele seja... Ganha essa terra. Tá. É... Tá, esse aqui é o pacto defensivo. Aquele lá. Enfim. Ó, viramos amigos. Opinão dele melhora... Melhora por 10, 5 anos. Não lembro. Cardeal, não sei o que. Pá. Tá. Tá bem chato, cara. Porque... Não tem muito que eu possa fazer. Tomara que o áudio esteja bom, tá? Não tem... Muita coisa que eu posso fazer. Porque... Só esperar as tropas subirem. Mas eu quero jogar... Gravando, tá? Pra vocês verem tudo que se passa. O único problema é essa tropa... Tá. Relações, vassalos... Corte. Nossa, ó. Já aumentou bastante a opinião da galera na corte. Até a gosto que não é tão baixo, mas... Enfim. É, 16 pactos. Tá, tá bugado. Ah, tem um pacto com esse cara, que é um pacto de não agressão. Seria isso? Ahn... Um pacto defensivo. Ahn... Tá, esse aqui é a minha mulher, então. Enfim. Uns 3 anos. Meu personagem tá com 32. Acabou com o pacto contra o Carl Carlin. Confirma, tá dizendo... Ahn... Hum... Hum... Aqui tá dizendo que um fazendeiro... É... Não sei o que ele tá fazendo, só sei que... Ele quer compensação. Ele deve pagar o... Coisa que... Eu quero ficar com a trade de justo. É... Se... Olha... Que isso? Meu lead rebedo... E agora, cara? Tô sem dinheiro. Deixa eu ver como é que tá aqui o negócio com o Papa. Pra mais ouvir. Tá. Deixa eu voltar aqui. Então, bora pra gente deixar o tempo passando aí. Bem devagarzinho. Agora, tudo bem que... Praticamente não vai mais chegar tropas aqui. Leve. Ahn... Tá, agora... Ficou ruim. Porque... Quanto... Eu quero saber quanto tempo que isso vai durar. Porque as outras tropas... Agora eu vou ficar no primeiro pro bom tempo. Tá. Cara, acho que é melhor eu sair desse pacto aqui, ó. Pra parar de ficar seguindo mensagenzinho. Beleza. Deixa eu... Colocar aqui de novo esses caras. Não sei se tem que ficar colocando manualmente aqui esse negócio pra ficar... Fazendo tal coisa, mas... Enfim. Temos quase saindo do nosso déficit. Mas quando terminar aqui, decidi forjar. Clayen vai voltar de novo, enfim. Um... 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 Um Marshall. Cara, eu precisava de... Um comandante melhor. Esse cara aqui tem... Quanto? Doze de comandante. Apesar de comandante, ele tá muito melhor. Mas eu não tenho jeito pra chamar um. Pra minha corte. Porque é horrível. Tá. Agora acho que eles vão ir bem mais devagar. O meu... Meu conselho aqui tá... Tá bom. Tá. Ahn... Deixa eu ver. Marshall... Entendeu? Ninguém é melhor, cara. O fato é esse aqui de 13. Só que esse aqui vai parar de gostar de mim. Deixa eu ver. Cacho, zeloso. Contente, sei o que é. Soldier, sei o que é. Aqui. My lead, my mission to run. Olha, agora o papo vai gostar mais de mim. Que bom. Deixa eu ver se... Vamos fazer alguma coisa aqui. Não é melhor. Tá. Como é despedir esse cara aqui? Deixa eu ver o que tem que fazer com ele. Relações diplomáticas. Cara, acho que é ser bom. A gente tem relação diplomáticas com alguém. Deixa eu ver... Alguém em Reino Pequeno aqui. Deixa eu colocar logo na... França aqui. Na... França. Calma, é que eu vou fazer com o cara errado. Cadê? Ah, não. Tô fazendo errado. Esquece. Research, colono e pep. Tá, deixa eu colocar aqui, ó. Ah, não. Eu tô pensando que eu botou errado, cara. Será que fica aqui? Beleza. Deixa eu continuar indo. Ó, já estamos com duas madinhas. Três e nove e nove tropas. Droga. Opa. A mulher do personagem tá grávida de novo. O que é ruim. O que é ruim. Por quê? Peraí que eu vou fazer o meu negócio errado. Esse episódio tá muito chato. Porque eu não tenho o que fazer. Calma, deixa eu arrumar um casamento aqui. Esse aqui já é casado, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui. É... De Turo. Vou tentar casar ele com a minha filha. É, tem um problema. Porque... O cara não vai acertar casamento com a trilhinha. Tá, cancela. Tá, cancela. Tá, continua aí. Tem muito que eu possa fazer. Bom, eu podia... Fazer só a vassalagem pra alguém. E... Aumentando. Meu poder. Acho que não dá não. As custas do... De outro senhor. Calma lá. ... ... Tá, pensa aqui. Ter menos 5% de risco de revolta, agora é 10 Minha tropa caiu Dá pra declarar a guerra nesse cara? Como é que a mãe tem? Acho que eu podia atacar esse cara, hein? Deixa eu declarar a guerra então Onde está a fazer aqui? Vai pagar taxas Se fosse necessário Deixa eu levantar aqui Vou colocar alguém pra comandar aqui no flanco Eu vou comandar o meio Não, vou comandar o flanco, cara Porque Esse aqui Tá Não tem mais ninguém pra comandar Beleza Deixa eu mandar meus homens pra cá Deixa eu diminuir Deixa eu diminuir A moral dele está mais baixa que a nossa Acho que isso vai ajudar Porque a moral é tudo, né? Nossa, a gente tem bastante heavy infantry Infantria leve Cavalaria e poucos arquivos Dá pra ver? Não A gente tem 5 soldados a mais Deixa eu ver Deixa eu ver como é que está a batalha Bora ver Ih, a gente está perdendo Ó Dois 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 . . . . . . . . O inimigo está perdendo tropas também, a gente está ganhando, boa! A gente está ganhando, agora a gente começou a perder, vai entender esse jogo cara, nossa moral foi pro saco, perdemos novamente, não sei como, porque o cara, porque ele estava ganhando, a gente perdeu, temos só 300 soldados, e a gente vai perder a guerra. Deixa eu ficar aqui no território dele, ó. Tá, nasceu mais uma filha, dá um ok na guerra, a gente não precisa se preocupar com isso. Vamos lá bem devagarzinho. Pô, eles tem pelo menos 60 tropas a mais. Podia fazer uma aliança, não sei. Deixa eu ver. Tá com menos 102 cara, perdemos duas batalhas. A gente está fazendo certo na cidade do inimigo. Nossa, na defesa da cidade também tem 200 e poucos. Tá, enfim, eles tem quantos? Eles tem praticamente uma verdadeira bem grande. Deixa eu ver se a moral desses caras aqui diminui pra ele poder atacar eles. Porque se não... Apesar do comandante militar melhor, só que não tem ninguém. Tem esse bispo aqui só que... Não sei se dá pra colocar ele também. Comandar o flanco, deixa eu ver... Comandar o flanco, deixa eu ver... O que é que a gente faz? Aqui que eu esqueci. Tá, acho que não dá pra mudar não. Deixa eu estar calando esses caras aqui, não pode nem eu mudar uma carga. Não tenho dinheiro, não tenho tropas, não tenho nada. Olha aí. A gente está perdendo tropas muito rápido. Olha, os números estão... Ué, a gente ganhou? Tá com fogo. Pera aí. Começou com a gente perdendo 56 e eles 80. Que isso? Que foi isso? Não sei cara, sei que eles perderam... Ah, eles perderam os 72. Eles estão fugindo. Acho que não está mais alguém aqui, acho que não dá. Tá, bora esperar. Acho que seja mais homem. Chegou mais gente do level aqui. Tá, vem pra cá. Deixa eu ver. Até que a minha carga funcionou, hein. Ah, só que quando eu vou cercar aqui, ó. Fazer um cerco na cidade dele, porque acho que o exército dele está fugindo. Não sei que ele esteja aqui, vai ficar rápido. Mas enfim. Vou terminar esse episódio daqui a pouco, porque deve estar grande. Ah, não tem número suficiente. Está igual para fazer o cerco, não vai dar. Deixa eu ver aqui onde ele está. Eu não tenho dinheiro para contratar meu cenário. Tá. Deixa aí. Olha, eles estão voltando. Nós temos umas 40 tropas a mais. Pepe, pepe. Ele vai chegar aqui, calma. Ele vai chegar lá. Esse aqui está viajando. Ele vai chegar... Cadê? Não dá para ver isso, não? Vai chegar 1 de março, aqui. Eu vou sair quando? 6. Bora adotar uma cruzão defensiva. Nossa moral está uma porcaria. Está quase igual a deles. Olha ali, ele dá um pause. Deixa eu ver. É bem devagar, cara. Temos uma pequena vantagem. A moral deles está caindo. Boa. Temos 40 tropas a mais. Boa, cara. Já está ganhando. Perdeu toda a moral. Na prova a gente tem 160. Ganhamos de novo. Boa. Olha só. Onde é que ele vai? Ele vai para Nantes. Vou seguir ele. Junguei por causa da cara que ele é um cavalo e líder. Muito bom. Vai bem devagarzinho aí. Boa. Temos demais tropas, cara. É isso que eu preciso. A gente ganha essa terra aqui. Ele vai pagar imposto para a gente. Vai pagar... Vai pagar imposto, né? Enfim. Deixa eu ver os meus soldados costumarem indo. Ah, porque eles voltaram. Ele pegou as tropas que tinha aqui. Vou já matar essas tropas. Lá vem ele. 153 soldados. A moral deles está baixa. Beleza. Aqui ó. Mudou a batalha. Estamos com 15% de vantagem. Olha aqui eles. Deixa eu atacar. Enquanto isso. Deixa eu ver aqui. O Marechal está... Está lutando comigo. A gente está com uma diferença grande de 100 tropas. Acho que não dá mais para a gente perder. Ou dá. Ih, nossa moral está caindo muito rápido. Mas a deles já caiu. Estou comendo a gente ser tropas. Ganhamos. E prendemos... O comandante deles. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Cracker Just Hand Offer Peace. Enforce Demand Snow. Estrego ele aceita. E me render claro que ele aceita, né? Tá, bora lá. Deixa eu ver aqui. Carnave. E... A gente vai ver quanto tempo já tem esse vídeo. Tá com 20 e poucos minutos. Não sei o que aí galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu continuo essa guerra no próximo episódio. Dar um save aqui para que o final a gente terminou. E... Bom... Esse foi o vídeo. Se você já gostar dá um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Foi um episódio também bem chato porque não tem muita coisa para fazer. E eu não quero que fique um vídeo muito grande por isso que... Fica só isso. Show. Só vai ficar assim. Então, vem galera. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. 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 Obrigado.